É cavalo de varão Olha aí amantes da marcha picada O brinquedinho pra quem adora fazer suas belas cavalgadas O relevo de Mairi Esse belo garanhão de marcha picada Com 72 meses de idade Registrado no Mangalaga Marchador Um verdadeiro cavalo de patrão Esse não é diferente não, esse é estranho É show papai